Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto o choro é o lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rei É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma terra rica e pode adicionar Um sonho cada vez mais livre Acesse a esperança vive Olha lá, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É lua nos braços e o povo quer É pesado, hein? Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que é bom É lua nos braços e o povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Galera, bom dia Estamos aqui no viaduto de Santa Efigênia Nós vamos ter uma atividade aqui da campanha Lula Livre Aqui no viaduto de Santa Efigênia Estamos aqui no quenteiro central Vai começar a subir aqui O bandeirão da campanha Lula Livre Vai, gente, puxa aí Galera, aqui, ó Eu subi um bandeirão aqui do Lula De 13 metros aqui, ó Nos pedidos de Santa Efigênia em São Paulo Vai, sobe aí Só que agora já foi Eu já abri aqui Vai, sobe aí, gente Começa a subir Vamos lá, gente Então nós vamos acompanhar aqui Subida do bandeirão Lula Livre Aqui No viaduto de Santa Efigênia Tá começando a subir o bandeirão aqui, ó Ixi Mais pra trás, pra vocês poderem depois ver Ele é enorme Tem 13 por 13 Ele tá começando a subir aqui, ó Galera, é mais uma das iniciativas Onde o Lula deu uma entrevista E a luta pela liberdade de Lula continua Que é a luta da liberdade do povo brasileiro Aqui No centro de São Paulo O rosto do Lula já se forma aqui No bandeirão O bandeirão que tem 13 por 13 E tamo aqui no Santa Efigênia Pra mostrar pra vocês Que imagem bonita do rosto do nosso presidente Lula Aqui, ó No Santa Efigênia, ó Então vê os carros aqui passando Boa tarde Tamo aqui no Santa Efigênia O guarda municipal chegou aqui pra perguntar Que o pessoal não vai deixar isso aqui pendurado aqui Mas Tá aqui a cena Aqui, ó Bandeirão de 13 por 13 Com o rosto do presidente Lula Aqui na Santa Efigênia Aqui Vou mandar um pouquinho aqui, ó O guarda aqui, ó Perguntando aqui pra nossa companheira Que tá filmando também Que é o responsável Ela tá falando que é É ela Vou pegar aqui de um outro ponto Aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês, ó A gente tá ruzilando Vamos aqui também Aqui a repressão como sempre chega, né A gente sabe disso Mas eu vou Ficar lá um pouquinho aqui perto dela Pra não ter problema Mas o guarda não vai Amolar muito Mas eu quero que fique essa imagem pra vocês Da Do presidente Lula Aqui E a luta da resistência, gente Que isso aqui não vai parar Aqui Se eles acham que vão Censurando o Lula Tentando esconder o Lula Campanha em São Paulo continua Vocês viram O Lulaço Esses coletivos fizeram No Lá ali Fizeram no terminal Tietê Depois lá Em Itaquera também E essa galera aqui Que tá aqui, ó Tão lá em cima Segurando Uma parte aqui embaixo Com o rosto do presidente Lula Uma imagem muito bonita pra vocês Vou voltar aqui onde tava Tá o guarda aqui Pra não deixar minha companheira aqui Sozinha Galera, é isso Vários coletivos aqui Coletivo resistência Flor de democracia Vários coletivos que fazem Associações de São Paulo Obviamente eles fizeram aqui Planejado Pra não ter problema com o carro Só pra mostrar pra vocês Que eles estão bem aqui no canteiro Não tem nenhum Invadiram faixa Nem nada É tranquilo E a galera tá lá Gritando Lula livre Né? Lá em cima Estamos aqui no viaduto de Santa Efigênia Viaduto tradicional aqui da capital paulista Perto do lago de São Bento Né? E a luta é isso Se eles querem esconder o Lula Nós vamos mostrar É lá em cima Tá cantando olê olê Que o microfone não vai conseguir chegar Lá em cima A galera fazendo um L Os campeiros que estão lá em cima E aqui embaixo Os campeiros que estão segurando a faixa Pra ela ficar esticada Pra vocês verem o rosto do presidente Lula E são essas ações Que estão sendo feitas em São Paulo Na campanha Lula livre Que os jornalistas livres têm acompanhado aqui Certo? E ajudado a divulgar Pra não esconder O nosso querido presidente Ficou lindo Ficou lindo Gente, eu vou Galera, olha o que tem tudo ali Tenta ir mais Pra trás Aqui ó Depois a censura imposta O presidente Lula E finalmente pode falar aqui Pela Folha de São Paulo Pra Mônica Berg E pro outro país Tem uma homenagem também A jornalistas Que puderam entrevistar O presidente Lula Tanto Floresta Fernandes Quanto a Mônica Berg E a luta continua E a luta continua E a luta continua E a luta continua A luta continua E a luta continua Aqui é no viaduto de Santo Efezinho, em São Paulo. Tem 13 metros essa faixa, 13 por 13, com o rosto do presidente Lula. É um bandeirão e o pessoal se organizou aqui para poder fazer essa ação aqui na capital no dia de hoje. Pessoal, rodinando, alguns braços. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão vencer a chegada da primavera. A espírita do Eduardo musical que está fazendo da garzinha, estava ali para conversar, não tem nada de mais. É o Brasil feliz de novo. Isso é uma ação linda do coletivo Resistência, junto com parceiros queridos do Flores. Tem gente de todos os coletivos aqui. Estamos estendendo a imagem linda de Lula. Olé, 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 olá, Lula, Lula. Beleza, olha aí, faixa Lula livre. Lula livre! Lula livre! Aí, garoto, traga. Aí, garoto, traga. Tá uma foto, tem que ver o chaco. É o Brasil, ó. Tá o bolo nele. Tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita, tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita. Tá a direita, tá a direita, tá a direita. 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 Tá a direita, tá a direita.